Sou eu um simples vaqueiro, zelo minha profissão Não visto roupas de lojas com marcas de importação Não uso cordão de ouro e o meu maior tesouro que eu visto é meu irmão Prefiro andar no mato dentro do campo fechado Porque viver na cidade me deixa muito isolado Não ouço o cantado galo, eu não troco meu cavalo Por cinco carros importados É bom amanhecer o dia e andar no tabuleiro E ver a relva que moia as folhas do marmeleiro Deixa meu gibão ensopado e sentir o cheiro do gado Quer perfume pra vaqueiro Os meus dedos nunca usaram um anel de formatura Só uso uma luva grossa dentro da madeira dura Minha calça é uma perneira pra correr nas caatingueiras Isso pra mim é cultura Não gosto de alimentos ou comida enlatada Só bebo água de pote, não bebo água gelada Dispenso toda bebida E minha comida preferida É queijo com rapadura Farinha e carne assada Gosto de correr nos matos Pegas de boi são batalhas Espinhos de chique, chique Corta igual a navalha Festa do homem disposto E a cicatriz do meu rosto É como se fosse medalha E essa toalha quero oferecer a minha amiguinha um reje Lá na cidade de Salgueiro Um abraço, Ticlãzinha, boa dor, meu irmão Desde os meus quinze anos Que eu trabalho com gado Lutei em muitas fazendas Peguei boi velha querado Agora não pego mais Por estar velho e cansado Foi um vaqueiro invejado Nos tempos que campeava Montei em cavalos bons Nos campos que trabalhava Onde tivesse um boi erado Eu ia lá e pegava O povo me respeitava Em todo lugar que eu ia Trabalhei lá na fazenda Trapeá e melancia Pirauá e serra redonda E na fazenda da guia Me montei em ventania Bombo roxo e mororó Sarado, monza e destino Rei de ouro e carimbó Chechel, rodai, pecado Rio negro e xodó Lembrando dos meus companheiros Arrochado do sertão Leonel Alves e Borrego Zé Augusto e Bilzão O Manuel Severo e Zé Preto Luiz Anjo e seu Simão Fui vaqueiro campeão Nas grandes pegas de gado No sertão do sertão No sertão da Paraíba Que é o meu querido estado Corri com o Manuel vaqueiro Zé Branco e Manuel rodado Na fazenda do pintado Peguei um boi rufião Afastado da catinga Na serra do gavião Junto com o Manuel vaqueiro E bilzinho do caldeirão Hoje só recordação Dos meus tempos de rapaz Que fui herói da madeira Montei em bons animais Só me resta recordar Que o mundo só vem prestar Depois que eu não presto mais E essa toalha Quero oferecer a meu amigo galego A boiador Com força da inspiração Eu vou fazer uma toada Falando de uma fazenda Terra rica e sublimada É a fazenda e o vazeiro Eu conheço o seu terreiro Por Deus é abençoado O saudoso Totonho Amâncio Está com Deus de Abraão Junto a Raquel, sua esposa Subiram a alta mansão Estão com Deus verdadeiro E a fazenda e o vazeiro Só fica recordação A serra da Umburana Dá-se prazer de olhar E um lindo curral suspenso Que outro na região não há De madeira selecionada Bem-medida, esquadrejadas Vindas todas do Pará Não existe terra solta Na fazenda e o vazeiro Todas cercadas de arame E quem zela é o vazeiro E quem zela é o vaqueiro E Ronaldo é satisfeito Dos donos tenho respeito Por ser honesto e guerreiro Tem gado gordo e zelado Tem gado gordo e zelado E as cercas não tem emenda Com poços artesiano Com poços artesianos Todos feitos de encomenda Pra melhorar as pastagens E fica mais linda as paisagens No terreiro da fazenda O saudoso Totonho Amâncio Sempre cumpriu o seu legado Junto com a sua esposa Lutaram de lado a lado Fizeram um muro de brilho E ali criaram seus filhos Por Deus são abençoados Luiz Lope, Manuel Lopes Duas pessoas de valor Zé Lopes e Antônio Lopes Que Deus sempre abençoou Amilto Lopes é preparado Por Deus são abençoado Honeste e trabalhador Chico Lopes e Givaldo Lopes Que são dois irmãos de fé Nailto junto com a Neuda Helena eu digo quem é E com sua irmã Nalda Maria do Carmo é preparada São essas irmãs mulher O grande Sebastião Lopes Temos lembranças demais Junto com a Ness Lopes Que foram e não voltam mais Lamento os entes queridos Que os dois foram atingidos Dos golpes que a vida traz Fazenda velha querida Hoje entregue ao abandono Esta ofa do teu dono Que te deixou esquecida Onde foi, bela guarida De um povo tão decente Não se vê mais um vivente Não agarda em teus currais Tu não serás nunca mais Como foste antigamente Acabou-se a tua fama Não serás mais como eras Hoje só resta taperas Da casa da vaquerana Quem te conheceu exclama Já foste um belo celeiro Vejo hoje em seu terreiro Um velho gibão deixado E um carro de boi quebrado Na sombra de um juazeiro Lá no pátio abandonado Um velho chapéu de couro Junta a caveira de um touro Reproduto no passado Lá no canto encostado Um velho pilão de pau Bem próximo a um geral Uma cabeça de vaca Enfinhada numa estaca De arueira no currar Foste bela moradia De um dono tão caprichoso Mas o tempo impiedoso Deixou-lhe nessa agonia Alguém que te conhecia Dirás que de ti nada prestas E ali onde havia festas Só a geme de lamento E o açoite do vento Destruindo o que te resta A noite quem passa perto Sol vê o vulto indivindo Morcegos entrando e saindo Pelo janelão aberto Assim nesse deserto Onde viveu tanta gente Te destrói rapidamente E jamais serás aquela Fazenda tão linda e bela Que já foste antigamente Minha infância foi na casa Minha infância foi na casa De três janelas na frente A cruz de paia na porta Lata de flor no batente E um jumento dando as horas E um galo acordando a gente Minha vida de inocente Foi tu caia no rebanho Me escondendo atrás de moita Menor de que meu tamanho Em parede de açude Pra ver mulher tomar banho Ei, 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 ei De vez em quando uma beia deixava um ferrão na cara No meu cavalo de vara eu fiz por divertimento Brincar com meu currupio, carrapeta e catavento Toma pré de cachorro, leva coice de jumento Rodei mais de um catavento feito de lata amassada Pegava mosca na mão, depois matava a folgada Presa no lençó de nada, no caldeirão de coalhada Levantava a madrugada e um jegue encangalhava As brincadeiras de anel, uma noite eu não faltava E o banho de açude, a coisa que eu mais gostava Até rolinho eu criava em gaiola de palito Piei mocotó de cabra, quebrei perna de cabrito Meu passado foi pobre na roça, mas pra mim foi muito bonito Papai achava esquisito quando na roça eu ia Cortava girimum verde, na sombra eu passava o dia Só desenhando boneco de casca de melancia Fiz capitão na bacia de feijão verde e farinha Quando o angu estava feito, mãe saia da cozinha Subia em cima da cerca, dava um grito e papai vinha Um limão na boca eu tinha pra dizer que era lumbim Com as nuvilhas de cabra eu fiz tudo quanto é ruim Que até o pai de chiqueiro tinha ciúmes de mim Tirei cupira em cupim, botei sangue em baladeira Escorrei dente com terra, passei carvão em ponteira Espichei couro de tédio e levei pra vender na feira Coloquei cinza em frieira, botei fuma em panariço Lambi fundo de papeiro, raspei tacho de churiço Quem passa sua infância na roça tem que fazer tudo isso Ei, ei Eu vi oco de cortiço até entrando e saindo Me escondi por trás da cerca pra ver uma vaca parindo Ali roubei açúcar da lata quando mãe tava dormindo Bati em porco dormindo e peigou mãe em quinto Trabalhava em farinhada só pra ganhar um beiju Daquele talão cachorro lá daçador do cru Ei, ei O cinto de couro cru o papai nunca deixou de ter Mas educou cinco filhos sem precisar de bater Bastava um rabo de olho pra gente lhe obedecer Oh, 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 oh E uma catapora que ainda tem marca dela no meu corpo até agora Fernando dos Patos e a toda essa vaqueirema do Estado do Maranhão Falando em vida de gado Me lembrei de um irmão Neto Bonfim é seu nome Este ilustre cidadão Que ao verso dá valor Um filho do mirador No estado do Maranhão O seu pai Tom e Bonfim Pessoa maravilhada Com sua esposa Maria Sua joia lapidada Criou neto com amor E neto Bonfim se tornou Vaqueiro de vaquejar Aos dez anos de idade Com sua sina cumpri De se tornar um vaqueiro Um dos melhores dali Pra em boi causar abalo Seu pai lhe deu um cavalo Pra puxar e os boi cair Neto neste animal Dava queda em boi pesado Por dentro da mata escura Pra cumprir com seu legado Dado pelo seu avô Que seu rio do sempre amou A sua vida de gado Neto Bonfim hoje em dia Já é um homem formado Na ira a sua esposa A qual com ele é casado Neto corre vaquejada Dá com força na boiada E ama a vida do gado Neto tem dois animais Que de morão é primeira Uma é a égua princesa É do mato e batisteira Quem não bota boi no colo É seu cavalo apolo Quem traz faixa faz poeira Roda Bonfim seu irmão Que com ele o estouro é lona Que também corre a boiada Não vai pra pegar carona E diz ninguém me critique Quando eu morro tem Titanic E na égua Maradona Tenho minha irmã Samara E Elzilane Bonfim Miguel sobrinho querido Ana Beatriz perto de mim E a Ana Caroline Que disse meu tio me ensine A andar em bons caminhos Neto Bonfim me falou Que é feliz e é completo Tenho esposa, pai e mãe São minha base de concreto Sou duro, forte e honrado Quem vai levar meu legado É meu filho Antônio Neto Aqui termina a toada Falando desse vaqueiro Neto Bonfim é seu nome Bom amigo e companheiro Um filho do mirador Que corre boi de valor Por este Nordeste inteiro Alô meu irmão Neto Bonfim Esta homenagem é do seu amigo Lezinha Brador, meu irmão Valeu Os perigos que o vaqueiro Enfrenta na profissão Nas pergas de boi no mato Correndo em grutilhão Cumprindo com sua lida Arriscando a sua vida O vaqueiro do jibão As vezes sai machucado Correndo no tabuleiro Levo um corte profundo Nas gaias do um buzeiro Ou ponta de animais Isso acontece demais Na profissão do vaqueiro Eu Enfrenta touro valente Por dentro da capoeira Rolando em cima da cela Desviando da madeira Mas não livra um formigueiro Cai o cavalo e o vaqueiro Encerra sua carreira Arrisca furar um moio Ou quebrar uma costela Passa por um pereiro torto Desviando da favela Sem o perigo temer E não tem medo de morrer O grande atleta da cela O vaqueiro do jibão Ele brinca com a sorte Correndo atrás de um garrote Se torna um guerreiro forte Passando em canto apertado Deus correndo do seu lado E na frente vai a morte Perdeiro e chapéu Perdeiro e chapéu de mão São os preciosos bem Do vaqueiro nordestino E um cavalo também Pra correr na ramagem E o vaqueiro tem coragem Que muitos homens não têm Ei, das festas do meu nordeste Que chamam o povo a atenção São terços do mês de maio E fogueiras de São João Pagode, samba e lapinha E festa de apartação Reisade, bumba, meu boi Mamulengos e congado Boi de rei e pau de fita Tudo isso me agrada Só não faz eu esquecer Das festas de vaquejadas O sertão é mais gostoso As matas são tropicais As estradas são abertas Pros cascos dos animais Porque são coisas da terra Se tornam bem naturais O sertão é mais gostoso O sertão é mais gostoso Poeta Com a beleza da grama A chuva molhando a terra Fazendo poça de lama Que de longe a gente sente O cheiro da verde rama E os fazendeiros se juntam E se reúne os vaqueiros Para campear o gado Por entre mata e parceiros Sofejando uma toada Através dos tabuleiros Quem nunca viu Quem nunca viu vaquejada Nem festa de apartação Não assistiu retirada Nem corridas de morão Quem nunca viu essas coisas Não sabe o que é sertão Circo, teatro e cinema Disse eu estou separado Que são coisas pra cidade Eu não sou acostumado Prefiro viver no campo Onde tem festa de gado Prefiro viver no campo Onde tem festa de gado E essa toada quero oferecer A minha esposa é vinha Lá em Oricuri E meu sogro Raimundo de Andrade E minha sogra Toinha Um abraço Que são coisas boas 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 Sejam coisas boas A minha sogra Fui até onde eu nasci Quase chorei de emoção Vi tantas casas caídas, e a madeira apodrecida E o berço onde eu tive vida, só resta poeira e torrão Armazém de cereais, também não existe mais E dos antigos currais, só resta um velho morão Fui até onde eu nasci, quase chorei de emoção Mecearia rojada, hoje de portas fechadas Breve o cupim faz morada, de plateleira e balcão Fazenda em grande abandono, se acabou reina de trono E o seu primeiro dono, já transformou-se em carvão Fui até onde eu nasci, quase chorei de emoção Pra lá eu não volto mais, pra não magoar meus pais Que tempo ruim é quem faz, tristeza e desolação Em relação ao passado, do lugar que eu fui criado E hoje estou conformado em viver na separação E hoje estou conformado em viver na separação Boiada, amarra o touro Vida de gado Alô, meus amigos poetas e aboiadores, companheiros de profissão Meu amigo Inácio Aboiador, Jocelo Aboiador e Cláudio Gomes Convido vocês pra nós saudar os amigos nordestinos e a vaquerã Vamos saudar a galera de vaqueiros do sertão Carlos Cigano e o grande Saldanha Júnior Bons amigo e bom irmão Que dessa turma eu sou fã E o vaqueiro Mucunã Em Timor no Maranhão Outro grande cidadão Tico Lopes é de gado Hamilton Lopes em Belém do Pará Onde é um belo estado E não é pessoa à toa Em Pilar nas Alagoas Rocha é cabra arrochado Dois caboclos arrochado Rubem Renildo é parceiro Dentro de Cristino Castro Saldo esses companheiros Nomem de alto valor É galego Aboiador e Tião Regis em Salgueiro E tem um grande vaqueiro De uma boa tradição É o neto em placamentos Em São Domingos Maranhão E quem deixa um boi-bicó No sombrio em Bodocó É o grande Tom em Galvão Falo em dois grandes irmãos Nesse sentimento forte Sérgio Chacon e Cisro dos Cosméticos Desejo paz e sorte Na cidade Lagoa de Pedra No Rio Grande do Norte Esse tem um perfil forte Com a cultura se mistura Ele sempre está por dentro Com seu ato de bravura Um cidadão otimista Sempre divulgando o artista E valorizando a cultura Dois homens de vergadura Pessoas que eu quero bem Antônio Lopes é respeitado E isso me convém Falo num grande guerreiro Que apoia os vaqueiros O grande Chiquinho do Muguém Esse povo me convém E com eles não tô sozinho Com Jossélio, com Inácio Com o poeta Clezinho E nesse verso expirado Vai um abraço apertado Pra seu lá um ensobradinho Quem tá mandando é clasinho Pode juntar sua equipe Diogo em Lagoa Grande Disse a festa participe Léo e Souza, gente boa Nunca fez uma coisa à toa Em Aracaju, Sergipe Em Aracaju, Sergipe Dessa nossa região É sempre um rá Velhas jaquetas de couro Para ele é um tesouro Não veio de berço de ouro Mas se tornou tradição Os fracos de um bom vaqueiro Dessa nossa região Metais no búzio Cavalos bem arriados Cordas pra deixar laçados Peias que deixam algemado As suras de um barbatão E os fracos de um bom vaqueiro Dessa nossa região Ainda lhe prende Um cachorro bondigado Um repente improvisado Um aboio bem curvado Um sorriso e uma paixão E os fracos de um bom vaqueiro Dessa nossa região Um bocho calho E uma careta segura São armas da criatura Que com perícia e bravura Deixam rendida ao morão E os fracos de um bom vaqueiro Dessa nossa região É uma morena Corpinho, meigo e faceiro Olha a menina e fagueiro Dessas que amam vaqueiro Chapéu de cor e gibão Dessas que amam vaqueiro Chapéu de cor e gibão E aqui quero mandar essa atuada Meu amigo Carlos Cigano Lá em Timor, no estado do Maranhão E pra todos os amigos dele Lá no Pará E aí Oi boi Ei gado Oi Oi Quero mandar meu abraço Pra uma pessoa bacana O grande Naldinho Bahia Pessoa simples, humana E o grande Vangalego Lá nas águas Sérgio Ivana E aí Carlos Cigano é bacana E tem duas maravilhas Que é a menina K.L. E Carla Brenda Que são suas filhas Em Timor, no Maranhão Símbolo da sua família Outra estrela que brilha Dá valor à poesia É Zé Carlos da madeireira Que gosta de cantoria Em Aracaju, Sergipe Cabra sem ter covardia Outra amante da poesia Que falo com atenção É meu amigo Adalberto Um ilustre cidadão No estado do Piauí Na cidade de Calderão Também vai meu abração Pra o tronco da poesia O grande Onildo Barbosa Poeta que canta e cria Na chapada da Diamantina No estadão da Bahia E aqui quero mandar esse abraço especial Pra meu amigo Dezinha Aboiador Esto Alagadiço E meu amigo Niltão E meu poeta Gênio Vila E a sua esposa Donanzinho Um abraço Dezinha Aboiador Nessa homenagem singela Meu peito chega e estremece Pra lembrar uma senhora Que o Pernambuco inaltese Irá-se Nunes da Costa O nome que o povo gosta E o pajéu não esquece O seu nome permanece Na mente do povo seu No dia 15 de junho O sertão resplandeceu Só pra lembrar a vocês No ano de 33 No ano de 33 Irá-se Nunes nasceu A cacimba sempre encheu Nas noites de invernia O lugar de Miguel Costa E dona Quitéria Maria Sinta o cacimba, o tesouro O lugar que nasceu, o louro O símbolo da poesia O símbolo da poesia Levavam vida roceira Ele um bom paraibano Da cidade de Teixeira Teixeira com Itapetim Formaram o casal Enfim, feliz pela vida inteira Irá-se mulher guerreira Viveu na zona rural Ao lado de Cistro Bento Numa união conjugal Com educação e brilhos Assim tiveram seis filhos O orgulho do casal Damião e Jó Cival Jó Zafá e Abraão Jó Sinaldi e Jor Belita Na mais perfeita união Assim o casal queria Criá-los com alegria Tendo Deus por proteção Jó Sinaldi e Abraão Partiram cedo demais Morreram ainda crianças Nos golpes que a vida traz Deixando grande incerteza Pranto saudade e tristeza Para os manos e seus pais Irá-se viver em paz Com sua família unida Nas terras de Araripina Numa vida bem vivida Como a luz de Deus resplande Veio pra lagoa grande Onde findou sua vida Irá-se levou a vida No sertão abrasador Derramou suor e lágrima Com muita honra e amor Jamais se sentia só Se orgulhava em ser avó De Clézinho aboiador Em um momento de dor Pernambuco estremeceu Quando espalhou-se a vida Quando espalhou-se a notícia Junho dia 22 de junho de 2017 Essa luz que nos reflete Essa luz que nos reflete Brilha com intensidade Irá-se no Nunes da Costa Nossa eterna majestade Dorme no berço de luz Ao lado de Jesus Com Deus na eternidade Dorme no berço de luz Ao lado de Jesus Com Deus na eternidade Na nossa arte Encontramos bons parceiros Bons poetas toadeiros Cada um no seu valor Grandes amigos Cada um fenomenal Difícil é ter um igual A Clézinho aboiador Grandes amigos Cada um fenomenal Difícil é ter um igual A Clézinho aboiador De Uricuri a Salgueiro e Bodocó Caruaru, Caruaru, Cabrobó Garanhuns e Canhotinho Em Caetéis Nasceu até presidente Mas Cabra Bom De repente Lá eu encontrei Clézinho Em Caetéis Nasceu até presidente Mas Cabra Bom De repente Lá eu encontrei Clézinho 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 tem o dom Que Jesus lhe deu Quando Clézinho Nasceu Já nasceu Pra ser feliz Quisera eu Ter essa sua garganta Cantar o que você canta E dizer o que você diz Quisera eu Ter essa sua garganta Cantar o que você canta E dizer o que você diz Lá na lagoa A gente escuta O socorro Sabiá e Curió O azulão E Caboclinho O patativa O canário E o anum Mas nunca mais Nasceu um Pra desafiar Clézinho Clézinho O patativa O canário E o anum Mas nunca mais Nasceu um Pra desafiar Clézinho 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 tem O dom Da simplicidade Estrela De majestade Sem diploma De doutor Não tem orgulho Feito artista De vitrine Peço que Deus Ilumine A Clézinho A boiador Não tem orgulho Feito artista De vitrine Peço que Deus Ilumine A Clézinho A boiador Clézinho Tem o dom Divino Da graça Por todo canto Que passa Deixa um rastro De alegria O meu abraço Meu poeta Meu vaqueiro Deus te cubra O tempo inteiro Com lençol Da poesia O meu abraço Meu poeta Meu vaqueiro Deus te cubra O tempo inteiro Com lençol Da poesia Eu já nasci Eu já nasci Como o dom De ser artista Forrozeiro Repentista Toadeiro E locutor Assino embaixo Essa toada Que eu faço Deixando um fraterno Abraço A Clézinho A boiador Assino embaixo Essa toada Que eu faço Deixando um fraterno Abraço A Clézinho A boiador Saudade 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 Saudade